Corria o mês de maio, mês das noivas e das mães, no estado de São Paulo, no ano de 2006. Em uma semana apenas, filhos se transformaram em corpos cheios de sangue naquelas malditas cenas. Todos eles tinham mãe e um dia tiveram três quilos. Mamaram numa mulher, pra ela é o melhor, é o seu filho. Como pensar que um dia choraria com tanta dor pela perda do seu menino, sua alegria, seu grande amor? A lembrança dos sete dias que abalaram qualquer ser vivo, pesam mais pela impunidade, pela injustiça um castigo. Que mãe nenhuma suporta, ditadura que perdura, pra quem daria sua vida pra ter o seu filho de volta. Perdi meu filho, foi um massacre que teve no estado de São Paulo, que no espaço de uma semana se matou mais de 600 jovens. Mas a listagem, a estatística da polícia foi de 493. E a gente paramos pra pensar, o estado de São Paulo produzir mais de 600 jovens assassinados, tudo com idade de 15 a 29 anos. O meu filho tinha 29 anos, porque se matou em maio muito mais do que se matou na ditadura militar. A ditadura foi 21 anos, né, e os crimes de maio foi uma semana. Foi abafado esses crimes por uma Copa do Mundo. Até o acontecido eu não tinha esse medo das coisas. Eu achava que o mundo era melhor pra viver. Mas aquilo ali me tirou a vontade. Senti a alegria do mundo. Muita gente pensa que leva um ano ou duas e para, não. Ah, vai cair no esquecimento, não. A coisa perdurou, perseverou. Já são 10 anos, vai fazer 10 anos. Agora em maio faz 10 anos. Sou mãe da Ana Paula. A Ana Paula é a caçula de quatro irmãos. A Ana Paula nasceu pra ser família, mãe de família. Ela tinha a Ana Beatriz. Quando a Ana Beatriz estava com um ano e pouco, ela já engravidou. O Ed, ele era, assim, amigo desde escola, desde infância. Aí começaram a namorar. Aí quando eles estavam numa boa, aconteceu tudo que... E aconteceu. A Ana Paula nasceu. A Ana Paula nasceu. A Ana Paula nasceu. Tava tudo em paz na rua, tava tudo normal, só tava aquelas rebeliões nas cadeias, tudo mais nas ruas, tava tudo em paz e ficamos o dia inteiro aqui dentro de casa. O Joey pegou uns filmes, nós ficamos assistindo o filme o dia inteiro, ela inventou de querer uma vitamina. Aí ela falou, a gente vai e já traz o leite das crianças. Aí saiu ela, o compadre dela que ia ser padrinho da Bianca, que ia nascer no dia seguinte, e o outro meu gerro. E ela e o marido foram até a Seara, a padaria Seara. Nisso, quatro senhores saíram de dentro do bar e entraram no carro. Eles estavam no bar tomando cerveja. E ele ficou naquela brincadeira de gato e rato. Eles passavam, aceleravam e paravam mais pra frente. Aí um deles olhou e falou assim, vai ter geral. Aí o Joey falou, nós não estamos fazendo nada, estamos indo na padaria. E continuaram. Só que quando chegou na esquina de trás dessa padaria, eles pararam o carro e já saíram atirando. O Joey falou que era trabalhador, ele falou assim, aí eu sou vagabundo. E deu outro tiro no braço. Só que a Ana entrou na frente. Ela acreditou na barriga dela, porque ela ia ganhar no dia seguinte. Ela estava enorme. Ela entrou na frente dele pra eles não atirarem. Aí pegou no braço dela. Foi quando ela caiu. Ela se desenquilibrou, né? Acho que ela não esperava também. Aí ele levantou ela. Quando ele levantou, ela arrancou o capuz dele. E ela viu quem era. E o meu gerro começou a gritar o nome deles. Aí falou pra eles, deixa ela embora. Vocês me prendem, me levam. Faz o que vocês quiserem, mas deixa ela embora, que ela está grávida. Ele virou ela e deu uma gravata com a arma na cabeça dela. Aí quando o meu gerro falou, pelo amor de Deus, não faz isso, larga ela. Ela está grávida. Ele apertou o gatilho e soltou. Falou, estava. E aí o Joey se jogou em cima dela. Começou a gritar que nem um desesperado. Por causa da barriga dela, que estava muito grande. Ele se jogou em cima da barriga e começou a tentar acordar ela. Só que ela já caiu morta. E eles metralharam o Joey tudo pelas costas. Um senhor que tomava conta do posto do outro lado da esquina, veio até o meio da rua conversar com a gente. E contou tudo o que aconteceu e os nomes que ele tinha ouvido. Quando foi seis horas da manhã, já vieram me avisar que tinham matado o senhor do posto que estava falando comigo. Temos muita testemunha, só que ninguém fala porque tem medo de morrer. É a cultura do medo, do terror, do pânico. Não, não é, vai, vai, vai. E a populaçãoussen. Faz dois anos que eu mudei, mas eu não consigo nem guardar minhas coisas ainda. Eu sei. Tem muitas coisas que é do Rogério, sabe? O Rogério foi uma criança que era um grupo só. Quando ele cobertou 14 anos, eu coloquei ele no patrulheiro, para trabalhar de ofício boy. Eu queria que ele tivesse a responsabilidade de um homem, não aquela figura do pai que ele tinha. Coloquei ele para trabalhar e ele pegou uma empresa multinacional. A empresa multinacional foi a coisa mais significante para mim quando meu filho pegou a empresa multinacional, porque ele era muito querido. Todo mundo falava, nossa, que filho é esse? Que menino é esse? Era um menino, assim, hiper inteligente. O dia da mãe foi dia 14. No dia 15, um policial da família liga para mim. Ele falou, não avisa para lixo, avisa para as pessoas de bem. Quem estiver no meio da rua, avisa para o teu genro, que mora lá no DIC, para não ficar no DIC, porque é um trabalhador, pode morrer de graça. Entendeu? E avisa, porque quem estiver na rua é inimigo da polícia. Então, o toque de recolher do dia 15 foi o toque de recolher da polícia. Ele nunca imaginava que ele falava para mim aquilo e de noite matava o meu filho. Aí, o Rogério me chegou, 10 horas da noite. Eu não vi que moto ele estava. Ele só veio buscar a maxilina. Aí, eu falei, menino, o que você está fazendo no meio da rua, menina? Não, mãe, eu vim aqui ligeirinho. Ele tinha aquela mania de falar. Eu vim aqui ligeirinho, eu quero só remédio, porque não tem nada aberto. Falei, não, Rogério, fica aqui, Rogério. Ele, não, mãe, vou embora. Pegou a moto e foi embora. Aí, foi quando eu descobri, no dia seguinte, eu liguei o rádio de polícia, aí o Abissair Rocha falou que houve uma matança aqui na nossa região. Tinha 29 corpos no ML e tinha vários corpos jogados no chão, que não cabiam no figurífico. E falou que ia dar a relação dos nomes por região. Vamos começar pela nossa região de Santos. Aí, eu fui para escutar, para ver se eu conhecia alguém, algum nome. E qual foi a surpresa? O terceiro nome da lista daqui, da região de Santos, era meu filho. E qual foi a surpresa? Desde lá de baixo, ele subiu. E quando... Ele foi subindo. Ele não imaginava que quando ele chegasse no fim desse trajeto, a polícia estava aí para abordar ele e matar ele. e foi uma coisa assim, e foi uma coisa bem surpreendente quando eu descobri o local, depois das investigações, o local onde ele foi assassinado. Um lugar ermo. Estava ermo no dia, não tinha ninguém na rua e foi uma coisa bem surpreendente. E foi bem complicado. E foi bem complicado. Aí ele veio, eles pediram para ele parar. Eles pararam, eles abordaram ele aqui no muro e nesse muro eles deram cinco tiros nele. Aqui ele encontrou a morte. Aqui era o lugar que ele trabalhava. Ele trabalhou aqui, varrendo aqui de manhã. Aqui ele pediu, tocou a campainha para pedir água para tomar uma musculina, porque depois o rapaz falou para nós. que aqui todo mundo sabia que era meu filho. Ele era um simples gari. Quando eu comecei a ver essas notícias que estava havendo, eu já comecei a ficar preocupado. Tanto que a gente já falava com os filhos, olha, não sai de cá porque o bairro aqui vai ter ataque, eu falava. Vai haver até uma retaliação porque a gente já tem experiência de vida. Apareceu o governador, apareceu várias autoridades falando para não aceitar essa condição que estava impondo a sociedade, capaz a escola não fechar, para ir todo mundo. E o meu filho falou, ah pai, eu vou, levantou e foi, eu vou para a escola. Eu me dei um baque assim, eu fiquei, caramba, mas eu vou falar para ele não ir para a escola. Aí depois, daqui a pouco, eu comecei a lavar a louça e eu escuto uns tiros, aí eu falei para o meu marido, João, eu estou atirando, eu estou escutando os tiros. Meu marido saiu com tudo, eu falei, não, não sai porque ainda estão atirando, então a gente escutava. Ele, não, eu vou porque os meus foram para a escola e a gente tem que ver onde eles estão. E correu. quando eu cheguei aqui nesse momento, eu não vi ninguém, né? aí quando eu olhei para lá, quando eu olhei para lá, eu vi o meu filho estendido ali perto daquele, aqui mais ou menos, eu vou mostrar o local lá. ele estava aqui mais ou menos, o meu filho. Aí eu o abracei, fiquei aqui uns minutos com ele e resolvi pôr ele nas costas. E foi isso que aconteceu naquele dia muito triste, que marcou a nossa vida para sempre. foi no mês de maio, no dia que eu também faço aniversário. Andar aqui no meu bairro, eu tinha dificuldade, ainda tenho, de passar o mundo. onde ele morreu, entendeu? Eu até, eu podia ir numa igreja que era do lado, que agora na época não tinha, mas agora tem uma igreja, eu podia ir na igreja ali, não, eu vou mais longe, porque eu não consigo passar naquele pedaço, eu não consigo, por exemplo, assistir uma missa, calma, porque aquilo fica, sabe, minha cabeça fica rodando, 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 porque eu estou entre a escola e onde ele morreu. Não dá para explicar. eu vendo o meu filho morto ali, eu não poder fazer nada, aquela luta para criar ele, para ver, não valeu nada. Aquilo foi uma derrota tremenda. Será que eu não poderia ter evitado antes? Na hora que ele falou que era para ir para a escola, eu falei, não, não sai, fica, mas como é que a gente pode ter esse alcance, o Matheus era uma pessoa muito inteligente. Talvez é nessa questão de tecnologia da informação, computador, quando começou a surgir a internet, ele destrinchava tudo. mas sabe o que eu vejo ele? Às vezes eu sonhando, eu vejo ele. Ele está criança, às vezes está maior, aí quero abraçar, ele sonha. É assim. Mas ele não sai do pensamento, não sai do coração, ele está aí. E talvez o que eu falo é o que ele queria falar. Quem sabe não é ele que está falando, eu estou falando por ele, né? Eu estou falando por ele. Eu achei que a polícia ia fazer uma investigação, ia achar quem tinha feito aquilo. E a gente ficou uns dias ainda meio, né? Meio esperando a coisa acontecer, a polícia deve chamar e tudo. Só que ninguém, ninguém se posicionou, ninguém veio falar com a gente, nada, não aconteceu nada. Aí foi quando as mães vieram, a Débora e a Nalva, vieram me procurar. E aí elas já tinham ido na polícia, não tinha dito nada, eu falei, então vamos começar a correr junto. Eu acho que quando mexe com teu filho, a tua cria, você se transforma numa leoa. Foi meu caos. Eu me transformei numa leoa e trouxe as mães. Porque eu saí, eu caí numa cama, num hospital, 40 dias, sem comer, sem beber, e caí na cama do hospital em uma semana. Fiquei uma semana de cama, porque eu estava muito desnutrida. Foi quando, no quinto dia, o meu filho apareceu na cama do hospital, pensei que eu estava delirando. Quando ele me trouxe, me puxou, falou, mãe, levanta, vai à luta, que eu preciso de justiça. Mas a senhora tem o dom para fazer a transformação e lutar pelos que estão vivos. As investigações não vão dar em nada, como você falou. Ela mandou esse documento para o jornal retratar que meu filho, que meu filho não fazia parte de facção nenhuma. E eu só sossego quando ele se responsabilizar, eles têm que se responsabilizar pela morte do meu filho e de outros. Eles falaram que só é válido quando a testemunha vai no distrito que está com a investigação, que ninguém investigou nada, quem investigou fui eu, que todo lugar que eles foram, eu já tinha ido. O meu filho falou para mim que a minha testemunha, um homem de 60 e poucos anos, morreu porque devia 20 reais para o PCC. Aí eu falei, a minha neta devia quanto? Nós somos um grupo de mães que nossos filhos foram assassinados há um ano atrás e nós que vamos na auditoria do CRM saber o que eles têm para nós, porque aqui em Santos a gente não encontramos recurso nenhum. A gente já não se aguenta mais em pé. Tanto sofrimento faz um ano, faz um ano e ninguém faz nada, ninguém faz nada. A gente não tem ajuda de ninguém. A gente ainda do CRM, né, porque vai ter uma reunião aí de várias entidades e a gente está querendo uma resposta para ver se eles dão uma força para a gente. Estou indo para São Paulo atrás de justiça porque em Santos nós não temos ninguém. Eu espero que lá a gente encontre as pessoas cegam. Eu sou jornalista faz 50 anos e eu sou ativista de direitos humanos, sou defensora dos direitos humanos e sou presidente do grupo Torturando Camais. Já fui presidente do Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Humana de São Paulo, o CONDEP, e tinha uma senhora muito simples que chegou lá chorosa e falou assim, olha, eu fui na ouvidoria de polícia e mandaram falar com a senhora. Falei, pois não. aí ela falou assim, a polícia matou meu filho. Epa, me veio toda a minha história. A polícia não matou meu filho, mas esteve perto dele, ameaçou. Eu virei aquela mãe. Falei, como? É, a polícia matou meu filho. Eu falei, o que a senhora faz? Ela falou, faço artesanato. Ela era muito simples. Aí eu falei para ela, falei, a senhora conhece a luta das mães de maio, das mães da Praça de Maio na Argentina. Não, ela não conhecia. Mostrei para ela o que eram as mães e a voz da Praça de Maio na Argentina. Olha, elas lutam até hoje. É da ditadura. Assim como as mães da ditadura lutam até hoje da ditadura brasileira. Contei a história de várias mães, de companheiros mortos e tudo, das nossas mães. falei, e se a senhora não lutar e não se organizar e não juntar as outras mães, não vai acontecer nada. A senhora veio procurar o que? Ela falou, justiça. Falei, então vamos brigar juntas pela justiça. E aí se montou o movimento Mães de Maio espontaneamente assim. Oba! Muito bom! É, aqui eu encontrei o horizonte, né, dessa luta que é a luta das Mães de Maio. Sozinha, jamais eu encontrava, porque quando a gente perde um filho, a gente não tem chão, a gente fica sem rumo. E se eu não tivesse encontrado essa companheira que lutou no passado e luta no presente até hoje, no dia de hoje, jamais eu poderia estar aqui dizendo o que significa esse espaço. Esse espaço é um espaço de guerreiros. a gente travou aqui uma luta de uma democracia verdadeira, junto com ela que sabia a receita do que que era uma luta. Então, quando a gente, ela me entregou um livro com uma dedicatória com poucas palavras dizendo Débora, mãe, exemplo do Brasil e se tornou realidade. Porque eu me agarrei com essas palavras e me alimento dela até hoje. Então, pra mim, é muito significante esse lugar pra mim como mãe de Maio. Daí começou a Débora revolucionária. levaram nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, nossos avós e nossos bisavós, todos mortos no mesmo dia. Esse dia tão longo do ano que persiste e não acabar. foram mortos pelas mesmas mãos que mudam de corpo. É a mão do mando de gente que tem as leis e o dinheiro e as armas ao seu favor. O Estado tenta ser um gigante, mas as mães de Maio é muito mais! e eu me alimento dessa luta. O dia que eu não saio pra lutar, eu tô doente dentro de casa, eu só falto comer a tela do computador. Eu quero tá articulando, eu quero tá fazendo várias atividades, conversando, fazendo, planejando várias coisas, porque a morte do meu filho não foi em vão. eu vou até o dia e eu sei que isso entrega ar A Justiça Global teve contato com as mães de maio logo após os chamados crimes de maio, né, de 2006. Naquele momento a gente ficou muito preocupado porque a gente já via que aquilo estava sendo, era um revídeo da polícia, né, o que estava acontecendo. E daí, em parceria com a Clínica de Direitos Humanos da Faculdade de Harvard, a Justiça Global começou a procurar os familiares daquelas vítimas, né. E acho que foi importante porque a gente, durante anos, nós fizemos esse acompanhamento que resultou na publicação de um relatório que se chama São Paulo sob a Chac. Esse relatório, ele foi considerado por alguns jornalistas como o documento mais completo que se tem sobre os crimes de maio, porque a partir de cada uma das histórias dessas mães, desses familiares, nós fomos tentando buscar um fio condutor do que estava por trás daquilo, né. Foi justamente mostrar tanto a farsa da construção dos inquéritos como a postura do Ministério Público de fazer o arquivamento dos inquéritos em tempo recorde, né. Em muitos casos a gente tem inquéritos que podem durar 10 anos, a maior parte desses inquéritos foi arquivada em meses, né, sem que testemunhas tivessem sido ouvidas. E o Ministério Público teve a sua responsabilidade. Total. Para ter podido, né. Sem conceito com o Ministério Público. Aqui tem várias denúncias que nós fizemos em São Paulo, denúncias sérias que não foram levadas em consideração, sabe. E depois a gente vê, gente, isso aqui, para mim, é a faca que ficou gravada no meu peito. Esse foi um dos maiores materiais já produzidos aqui. O Brasil é produtor de Mãe de Maio. Eu falo no Brasil porque em todos os estados que eu visitei, que eu articulei, a gente encontra Mãe de Maio. Então, quando você para para pensar e você vê e se mata quase 50 mil jovens por ano, é assustador. É 50 mil Mães de Maio produzidas. O Brasil é o país que tem o maior número de homicídios no mundo. Em 2012, foram 56 mil homicídios. Desses 56 mil, 30 mil eram jovens. E entre os jovens, 77% eram negros. Essa é uma violação que fica meio difusa. A gente não vê isso todo dia. Ah, são 30 mil, mas ela está espalhada pelo Brasil, acontece todos os dias. E é diferente de se você visse, por exemplo, um avião caindo a cada dois dias cheio de jovens. A violência letal no país, ela é seletiva, porque nem todo mundo tem a mesma chance de morrer assassinado. O jovem negro do sexo masculino, morador das favelas e periferias, é a principal vítima da violência letal no país. O preconceito nasce na periferia. Se você for para a praia de bicicleta, um rapaz negro e um branco, eles vão parar o negro. É negro, né? Tem que parar. Você não pode se misturar. Não tem como, né, os falarem que não tem racismo no Brasil. Isso que é o que mais tem é o preconceito. E sempre vê com nós como uma ameaça, na verdade, né? Uma ameaça, né? Porque se eu negro já me vê passando na praia, vê um jovem branco passando na praia, sendo um morador da região, já vê o negro passando do lado, já fica meio assustado. Já olha para os lados, já vê se eu vou fazer alguma coisa e tem reação. O modo de vestido de quem mora na periferia é bem diferente de quem mora de classe média alta, né? Aí o preconceito já está aí. Meu medo mesmo é dos policiais mesmo, porque eu sou negro, eu dei já um alvo para eles, né? Não são todos policiais, mas eu acho que a grande maioria de ver um menino negro, descalço, meio zoadinho, acho que eles abordam na intenção mesmo de oprimir. Dificilmente os policiais quando chegam para enquadrar, eles vêm na abordagem em calma, né? Vêm calma na abordagem. Às vezes ele já vem querendo agredir, querendo bater nas pessoas, nos jovens. Se um cara, um branco roubou ali do lado e vem um policial ver eu passando na rua, com certeza ele vai me abordar, pensando que foi eu que eu roubei. As pessoas automaticamente, quando vem uma morte numa operação policial, elas associam aquela vítima a uma atividade criminosa, o que já é um erro, porque existe um pré-julgamento a respeito de quem era aquela pessoa que morreu. E segundo, elas aceitam que mesmo que aquela pessoa estivesse envolvida numa atividade criminosa, que ela deve morrer. A gente precisa desconstruir essa visão das pessoas de que o bandido bom é o bandido morto, porque o policial aperta o gatilho, mas a sociedade está apoiando isso. A gente precisa desconstruir essa visão das pessoas. A gente precisa desconstruir essa visão das pessoas. de que ele, a gente precisa desconstruir essa visão da população. A gente precisa desconstruir essa visão, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No campo dos direitos humanos, chegar na juventude é um desafio, né? porque a gente sabe que essa juventude que a gente tenta preservar, que a gente luta pela liberdade, porque ela está sendo encarcerada ou porque ela está sendo exterminada, e acho que as mães de mãe conseguem ter esse diálogo, elas falam, conseguem falar a mesma língua dessa juventude. Então, seja com o hip-hop, seja com o funk, seja articulando através dessa via cultural, isso é fantástico, porque ela está transformando essa juventude em militantes de direitos humanos também. Por isso, mais uma vez, os movimentos de mães e familiares, como as Mães de Maio e a Rede Contra a Violência aqui no Rio de Janeiro, são tão fundamentais, porque elas fazem acompanhamentos dos casos, quando tem novos casos de morte pela polícia, elas procuram essa família, elas tentam documentar os casos, então elas têm um papel fundamental, não só de mobilização, mas inclusive de documentação de todos esses casos. Então, a gente viu que era importante tentar fortalecer essa rede de mães, colocar diferentes mães de diferentes locais da cidade, onde diferentes cidades é em contato, e também oferecer algum tipo de apoio, de formação, para que essas mães conhecessem um pouco melhor o sistema de justiça criminal no Brasil, e isso melhorasse a atuação dela, tornasse a atuação delas mais efetiva. Música 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 Da Vera Suzuki, que é um artista nosso, que fez o quadro da gente, um quadro que a gente só entrega para pessoas muito queridas nossas, pessoas que nós admiramos, no caso, em 2015, é a Mãe de Maio. Música Música O júri simulado da Semana de Recepção dos Calores 2016 tem o tema homicídio policial, um tema bastante sensível. Gostaria de agradecer os protagonistas da noite de hoje. O senhor Sérgio Galdino, o ator que vai interpretar o acusado, a senhora Débora Maria da Silva, essa mulher fantástica, uma liderança importante do movimento Mães de Maio, que vem reclamar do Estado a dignidade da vida para os seus filhos, o professor da PUC de Minas, que está no papel da defesa, o professor doutor Leonardo Isaac Jaroschelski, meu querido amigo, um dos grandes advogados criminalistas desse país, e nós sabemos quanto esse país precisa de advogados criminalistas éticos e técnicos nesse horizonte de luta democrática. A senhora é a mãe de uma das vítimas, é isso? Isso. Diz aqui que ele teria roubado um carro, trocado tiro com policiais, a senhora sabe disso? Ele andava armado? Como é que é essa história? Eu tive conhecimento disso, mas mesmo que o meu filho roubou um carro, não é dever do Estado tirar a vida dele, porque reza na Constituinte que não existe pena de morte no Brasil. Eu acho que cada um que erra, ele tem o dever de pagar pelo erro, mas não com a vida. Eu gostaria de saber, se a senhora sabe, a senhora que é tão bem informada, e eu respeito muito, uma mãe que perdeu o filho, se a senhora sabe quantos policiais morrem por ano no Estado, em confronto nessa guerra que existe, e que a senhora só está vendo o barco. A senhora sabe quantos policiais morrem. A dor da mãe do policial é a mesma dor da mãe de um trabalhador e é a mesma dor da mãe de um bandido. Não há mais perguntas. A senhora está despedida. Obrigada. Senhor presidente, pela ordem, a defesa vai ouvir também o especialista doutor Orlando Zaccone. O senhor, como especialista, como delegado de polícia, está correto afirmar que a polícia também é vítima desse sistema repressor? Bom, nós temos que fazer algumas distinções. Na verdade, recentes pesquisas, inclusive da Anistia Internacional, apontam que a polícia no Brasil é uma das polícias que mais mata no mundo. E, ao mesmo tempo, a própria Anistia Internacional indica que no Brasil nós temos os maiores índices de homicídios praticados contra policiais. Só que pouco se fala que a grande maioria dos policiais que morrem não morrem em confronto. Eles morrem vítimas de latrocínio. E que a tese de que existe hoje um confronto entre policiais e bandidos é falaciosa. Nós não estamos diante de uma guerra, nós não estamos diante de um confronto armado com dois grupos, digamos assim, proporcionalmente equilibrados no confronto. Nós estamos diante de um massacre. Essa política, ela só ganha força a partir do momento em que o alvo é aquele elemento previamente definido como matável. Porque, se você não consegue transformar o pedreiro em traficante, o dançarino em traficante, a dona de casa em traficante, os policiais são presos. O caso Amarildo é um caso recente no Rio de Janeiro. Tivemos uma condenação onde, inclusive, o comandante da UPP foi condenado a 13 anos de prisão. Mas o que estava em jogo ali não era a discussão da violência policial. Mas quem sofreu essa violência? Ou seja, provado que Amarildo não era pedreiro, que Amarildo era traficante, essa violência seria legitimada e aplaudida por muitos setores da sociedade. As senhoras e os senhores sabem o que é que está no seu carro. À noite, às vezes um carro que não está nem pago. Ou um carro utilizado para o trabalho. Chega dois cidadãos, perdeu o playboy, perdeu. Sai, sai, sai. Algumas das senhoras, os senhores já passaram por isso. Sabem qual que é o drama disso? O que a sociedade pede para isso? O que a sociedade espera? Se ele disparou a arma, quem matou foi a sociedade, foi o Ministério Público, foi a magistratura, foi o sistema penal. Ele apenas foi a mão. Senhoras e os senhores, tem que entender um fato. Quem trouxe o especialista, doutor Zacone, foi a defesa. Não foi a acusação. Foi para mostrar que, embora haja execução de pessoas chamadas invisíveis, vulneráveis, ou, como disse o promotor, matáveis, esse caso não é um desses. É um caso de confronto. É que, independente da existência de um confronto, a condição da vítima é determinante para o arquivamento da autoresistência e, portanto, para que o Estado possa se declarar legítima àquela ação policial. Acho também que a individualização da culpa no policial é uma estratégia utilizada pelo poder jurídico e político para se eximir dessa responsabilidade. Porque, quando o policial é construído na sua formação e dentro das instituições policiais como soldado, ele não é mais reconhecido como portador de direitos que um trabalhador tem. O único direito que o soldado tem é matar ou morrer. Estão encerrados os debates. Eu farei a leitura da sentença. De acordo com o veredito dos jurados, o réu praticou um único homicídio. Diante disso, passo a aplicar-lhe a sanção merecida. Fixo a pena em 15 anos de reclusão. A Débora perdeu o filho dela para a polícia. A polícia executou o filho dela e ela veio, pensem como é difícil para ela interpretar o papel dela mesma. Especialmente porque, no caso dela, o filho dela não havia roubado nada. Ele foi simplesmente executado. Então, se a professora Gisele me permite, eu ia pedir que a Débora nos desse uns 5 minutos da tua impressão desse julgamento, se o fato de ter visto o policial ser condenado te trouxe alguma satisfação, se resolve o problema, enfim, uma avaliação que as mães de Maia podem fazer, aí em 5 minutos para encerrar com a mensagem final. É uma calenta, é um alivio a condenação de quem tira a vida dos nossos filhos, porque mãe é vida. É o mínimo que quem tirou a vida dos nossos filhos pague. muito obrigada. Muito obrigada. Aplausos aqui é um alivio aqui é o cemitério aqui é o cemitério da Areia Branca. Você vem aqui, você vem aqui, você olha para a foto, você não pode conversar com ele, você sentar ali ficar conversando, você é tirada como uma pessoa que não é normal, mas nós somos normais e graças a Deus a nossa garra vai nos levar a mais adiante e que outros filhos e outras mães não passem pelo mesmo que nós já passamos. A gente vive, a gente sorri, a gente caminha. Essa caminhada aqui, quando a gente vai chegando pertinho, precisa tomar fôlego. Não é por causa da idade, não, é pelo acontecido. Entendeu? Meu filho era um menino, menino, 32 anos. Vivia a vida dele, trabalhava, tomava conta da família dele. Aí trouxeram ele para cá, Aqui está meu filho. O estúmulo foi perpetuado, ninguém mexe, nem a própria família se pedir para ir para outro lugar, não. A perpetuação desse estúmulo aqui, para mim, é tudo, porque não é só do túmulo dos nossos filhos, mas do túmulo de todos aqueles que foram violados pelo Estado brasileiro e também pelo Estado de São Paulo. Então, para mim, isso aqui é um pedaço sagrado e a luta não foi em vão, mas a gente lutamos, não veio assim, não foi muita resistência por parte dessas mães para poder a gente conseguir perpetuar nosso estúmulo. Música 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 Enquanto Deus me der vida e ter todo o apoio de todas vocês, Nalva, Débora, Elvira, Goretti, todas, todas, Veras, Helena, eu não vou deixar de lutar. Eu rezo por ele e peço para Deus continuar iluminando ele. Por mais que a luta é cansativa, eu não tenho como viver mais sem essa caminhada. O mais importante desses 10 anos todos é que muitos meninos deixaram de morrer pelas nossas ações. E espero que continue assim. Santos nunca mais teve a chacina, mas porque as mães de maio estão plantadas aqui dentro de Santos. É como diz um bom e velho ditado, as formigas, elas são tão pequeninas, mas quando elas se unem, é uma força incrível. Mãe, eu sempre vou ser. Não tem como ele me tirar esse direito de ser mãe, porque eu considero mãe, mesmo ele morto, ele é meu filho. Ele era uma parte de mim também. Eu sou ele. E a Vera é ele. Eu e a Vera completam o mate. Quando está tudo destruído, que a guerra acabou, começam a sair as pessoas dos escombros. Que nem teve o tsunami no Japão, né? Aquelas pessoas surgem não sei de onde, se protegem, vão começar a limpar aqui. Quando tem as enchentes em São Paulo, em qualquer lugar, surgem aquelas pessoas que têm amor por aquilo, que quer recuperar e começam a colocar um tijolo aqui. Mas daqui a pouco a cidade está reconstruída. Quer dizer, o amor venceu. 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 O amor venceu.